Uma mulher de 27 anos, ela foi encontrada morta com golpes de arma branca dentro de casa. O crime foi na zona rural de Poté. Essa é a vítima, né? A polícia procura o responsável pela ação criminosa pra apurar a motivação desse crime. O Fantônio já contou de outro crime lá do Teoflotone, mas ele tá chegando aqui ao vivo pra repercutir esse caso de Poté. É, Fantônio, mulher encontrada morta aí, é saber, foi dentro de casa, mas saber se é contexto de violência doméstica ou se tem qualquer outra coisa relacionada. Você tem informação desse caso, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom mês de julho a todos. Nicomédias, a polícia de Poté, a 40 quilômetros de Teoflotone, está à procura do companheiro dessa jovem de 27 anos que foi encontrada morta com golpes de faca. O instrumento do crime não foi localizado pela polícia. Esse crime aconteceu no Córrego dos Pereiras, mais ou menos um alegro, ou 12 quilômetros do centro de Poté. E a polícia, quando chegou ao local, encontrou o corpo da jovem. A perícia fez os levantamentos. Ela foi golpeada várias vezes em diversas partes do corpo, principalmente na parte superior, no tronco, e há uma informação de que ela entrou em luta corporal, tentou se defender, tentou salvar a própria vida, mas infelizmente os golpes foram fatais. A polícia procura pelo companheiro dela, porque ela tinha um relacionamento com um homem e, a partir daí, surge a possibilidade, Nicomédias, não que tenha sido definitivo esse o motivo, mas a polícia desconfia que possa ser um crime passional. Há uma informação de que o cidadão desconfiava que a mulher tivesse relacionamento com outra pessoa. Então, não estamos por afirmar. Essas são algumas das hipóteses que a polícia começou a pesquisar para ver a possível motivação desse crime, que só vai ser possível assim que o companheiro dela for encontrado, ou assim que ele se apresentar. Mas a polícia já começou as investigações, então, Nicomédias, há possibilidade de uma questão de violência doméstica, passional, em função do relacionamento dessas pessoas ou dos atritos. Evidentemente, não se justifica, Nicomédias, tirar a vida de uma pessoa em qualquer circunstância. E agora a polícia vai tentar localizar. Então, por isso, Nicomédias, vamos pedir apoio das pessoas com o Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Poté a esclarecer esse crime, Nicomédias. É, então, se a polícia procura o companheiro, né, Fantônia, a gente não pode afirmar nada, mas tudo indica tratar-se realmente dessa questão aí, passional, né, conforme alguns levantamentos que a polícia passou para você aí. A gente não afirma nada aqui, né. Vamos acompanhar esse caso de perto, né. Poté, né, Fantônia, lugar querido ali, né. Cidade pequena, todo mundo se conhece. É, terra do meu amigo Denilson, Mascarenhas, Gusmão. Obrigado, viu, Fantônia. Fantônia e Pesso e Victor Cuida.